Oi, meu nome é Marta Meirelles e eu sou o CEO do Sinal By Now. O Sinal By Now é uma plataforma de negócios que conecta lojistas e marcas a realizarem pedidos online. É como se você pegasse uma feira e levasse ela para um pensamento online, né? Para realizar pedidos e negócios. A gente percebeu a necessidade de um serviço como esse através das mudanças mesmo. A gente foi percebendo mudanças que vêm acontecendo no mundo, um Airbnb com o setor hoteleiro e a gente pensou, Poxa, como é que a moda que é tão inovadora, né? Que tem no seu DNA a criatividade, continua pensando no seu processo de comercialização de 30 anos atrás. E aí foi a partir daí que a gente teve essa ideia. Quando a gente leva a ideia do Sinal By Now para marcas e lojistas, eles logo falam, nossa, esse é o futuro, realmente a moda, esse é o caminho. Mas eles ainda não ligaram a chavinha do mindset digital. A gente vem trabalhando para que isso aconteça. Através do Sinal By Now, muitos processos são agilizados. Por exemplo, hoje a pessoa para realizar um pedido, ela tem que se deslocar da loja dela até uma feira, ver o produto e ali fazer o pedido. O pedido muitas vezes, a maioria das vezes, é feito manualmente. Depois daquele pedido é feito manualmente, a marca volta para o seu escritório e digita aquele pedido. E se for feito através do Sinal By Now, todo esse processo já é economizado, o lojista lá da sua loja e a marca, o catálogo da marca já vai estar lá no showroom e automaticamente ele já pode fazer aquele pedido. Outra vantagem também, além desse tempo de deslocamento, é o custo de participação em feiras, tanto da parte da marca quanto do lojista, que tem que se deslocar. Esse tipo de serviço só eram até o momento que eu sabia oferecidos em outros mercados, nos Estados Unidos e na Europa. Quando a própria plataforma me procurou, eu acho que fui uma das primeiras a ser procurada, e no primeiro momento eu já topei porque eu achei fantástica essa inovação. A gente consegue atingir mercados que antes eram mais difíceis de acessar porque muitas vezes o cliente, o comprador de determinada loja, ele não consegue vir nas feiras, nos showrooms. Então, dessa maneira, a gente consegue levar ao cliente o nosso mostruário, a nossa coleção com muito mais facilidade. Eu acredito na plataforma e eu acho que em curto prazo ela vai ser o nosso melhor instrumento de venda. Através do Sinal By Now, as marcas têm muito mais visibilidade, né? E a possibilidade de geração de negócios também é maior. Porque, por exemplo, se hoje as marcas para realizarem pedidos, elas têm quatro dias de feira a cada coleção, no Sinal By Now, elas têm uma vitrine, né? 365 dias por ano, 24 horas por semana, aberta para o mundo todo. Além disso, a gente também usa ferramentas de email marketing, rede social, tudo isso para dar mais visibilidade para as marcas que estão conosco. A lucratividade do Sinal By Now, a nossa monetização, ela vem de mensalidade e de percentual no valor de pedidos. Nossas perspectivas são de futuro, a gente acredita que a gente tem um futuro promissor. Nos Estados Unidos, a gente tem dados de que o comércio B2B, ou seja, de negócio para negócio, ele já é o dobro do B2C, do comércio direto para o consumidor final. Tem uma ferramenta similar à nossa que ela transaciona em torno de 7 bilhões por ano. Então, o nosso negócio é promissor. Estamos animados! E aí E aí E aí